Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal e chegou mais um dia Tia Flá vs Produção Hoje é com a Doutora Brinquedos no jogo Operando Cure os dodóis e cuidado com a buzina Esse é o nosso jogo, agora eu vou mostrar pra vocês como funciona Aqui tem vários buraquinhos pra gente encaixar as pecinhas Aqui é a borboleta, essas pecinhas que depois nós vamos tirar com a pinça Vem também os curativos, olha que bonitinho Quando você conseguir tirar um dodói, onde ficou vazio, você coloca um curativo Se na hora que você for tirar a pinça encostar nas laterais Essa luz vai acender, tudo vai tremer e vai fazer um barulho como se fosse uma buzina Aí a pessoa perde a vez O vencedor vai ser aquele que tiver mais dodóis Vamos começar Eu vou deixar os curativos aqui Quem começa a produção? Tá bom, produção começa Pega a pinça Não, com o dedo não produção, pinça A produção vai tentar tirar E a Tia Flá vai ficar olhando Se a luz acender, ele perde a vez Produção conseguiu um Vai colocar um curativo Agora é a vez da Tia Flá Peguei! Vou colocar um curativo bem bonitinho Não, produção, vai lá Ai, que susto, produção Passou a vez da produção Ele encostou na lateral A luz acendeu e fez barulho Agora é a vez da Tia Flá Consegui! Mais um curativo Vai perder É, produção! Passou a vez de novo A Tia Flá é ótima nesse jogo Vou mostrar pra produção que eu consigo pegar esse Vou ganhar Vou ganhar Mais um curativo Produção, pega a borboleta Até que enfim Agora é a vez da Tia Flá E eu vou provar pra produção Que eu consigo pegar até com a mão esquerda Vou ganhar Vou ganhar Ai! Que susto! Treme tudo, amiguinhos! Essa não deu Passou a vez da Tia Flá Agora a produção Esse, produção Conseguiu! Curativo Só faltam mais dois A Tia Flá vai nesse Ai! Não, produção Concentração Consegui! Mais um curativo Pra Tia Flá Ih! Sobrou esse, produção Vai errar Ó, amiguinhos Presta atenção aqui, hein? Se a produção encostar ali Pula a vez Ah, produção Errou! Acendeu, produção Passou a vez já Não! A produção falou Que tinha conseguido pegar E só depois Que acendeu a luz Não, produção Pode olhar Em câmera lenta Você encostou A luz acendeu E fez o barulho Perdeu Pulou a vez Agora sou eu Para, produção Não vale Consegui! Consegui! Deixa eu guardar a pinça Vou colocar mais um curativo Agora nós precisamos contar os dodóis Quem tiver mais é o vencedor Um, dois, três, quatro, cinco Quantos você tem, produção? Acabou, produção Produção quatro, tia Flá cinco Ganhei Produção vai pagar mico de novo E qual é o mico de hoje, amiguinhos? Colar um monte de lacinho rosa na mão da produção É sim, produção Tem que pagar mico Não, produção Perdeu, tem que pagar mico Vou colar um monte de lacinho na sua mão Vai ficar cheio de lacinho Super fofo Hein, produção? Não adianta reclamar Perdeu Tem que pagar mico Deixa eu pensar onde mais lacinho Aqui Amiguinhos, se você for fazer brincadeiras em casa pagando mico Não se esqueçam de pedir a permissão pro papai ou pra mamãe Não pode fazer sem pedir permissão Porque pode ser muito perigoso E machucar alguém Vou colocar agora no dedão Mais alguns Tá bonito, produção Já pode ir trabalhar assim Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje Com a Doutora Brinquedos Operando Não se esqueçam de deixar o seu like Se quiser outros jogos E com micos diferentes Deixe nos comentários Qual tipo de mico que você gostaria de ver a gente pagando aqui no canal Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos